Aqui ao meu lado o prefeito de Nova Odessa, Bill, também representando o PCJ, acabou de fazer a sua explanação. Bill, fala um pouquinho para a gente sobre o que você detalhou lá na frente. Olha, primeiro, cumprimentar a todos e dizer que hoje esse fórum da região metropolitana de Campinas que vem abordar um assunto tão importante que é a questão da nossa água. Sobre os eventos extremos que nós falamos na nossa palestra, onde eu falei que é importante que não só o governante, o prefeito, os vereadores, mesmo o Estado, eles têm que estar atentos aos eventos. O que é evento extremo? É quando você tem falta de água com um período grande ou mesmo quando você tem enchentes em grande quantidade. Então, o que nós falamos hoje foi a orientação sobre a questão do problema, dos eventos extremos, climáticos, hídricos, para que a nossa população possa ter conhecimento da grande falta d'água e a grande quantidade d'água. Na falta, você precisa fazer a economia, estar preparado. E na quantidade, você precisa reservar, ter um grande esforço para poder reservar a grande quantidade de água. Então, o assunto que foi bem debatido foi sobre os eventos extremos, onde há água em grande quantidade e também, ao mesmo tempo, nós podemos ter secas grandes, como foi o caso de Cantareira, como foi o caso de Nova Odessa, enfim, de toda a região, que sofreu muito com a falta d'água. Falando um pouquinho sobre os desafios, que também faz parte do que a gente está debatendo aqui hoje, você como prefeito de uma grande cidade como Nova Odessa, quais são os principais desafios daqui para frente em relação à água? Olha, primeiro que o maior desafio é você produzir água. O que é produzir água? É fazer com que as nossas nascentes, que até então não estavam produzindo água, voltem a produzir água. Isso é importante. Segundo item, você precisa armazenar, preparar novas represas, abrir novas represas, para que essa água que você está produzindo seja ela também reservada. E a segurança hídrica? O que é segurança hídrica? Em volta é preciso reflorestamento, é preciso observar o que tem em volta com loteamentos residenciais ou industriais, ou caminhão que transporta algum tipo de produto químico que pode afetar essa reserva de água. Então é preciso ter reservação bruta e reservação também de água já tratada, no eventual problema, numa falta de segurança hídrica. Então é preciso trabalhar nesses três tópicos, que vai ser para o futuro de qualquer administração. O desafio é buscar fazer com que a sua cidade seja autossustentável em água e também você ter a responsabilidade de armazenar e levar segurança para ela. Falando um pouquinho sobre esse fórum, esse foi só o primeiro, os dois próximos temas, mobilidade urbana e educação. Você também é prefeito de uma das cidades que compõem a região metropolitana de Campinas. Acha pertinente esses próximos temas? Com certeza, mobilidade urbana é muito importante. Todos nós dependemos, desde daquela criança que ainda está no colo da mamãe com aquele que já está aí com seus 90, 80, 90 anos. É muito importante discutir isso com a comunidade. Porque, às vezes, o que é, para mim, uma dificuldade, para você não é. Então, de repente, não é interessante para você, mas para mim é interessante. Então, esses debates vêm juntar todas as necessidades num único debate para que apresente aos governantes uma solução para resolver a situação, desde o pequenininho até mesmo aquele que já está com seus 80, 90 anos. E aí Legenda por Sônia Ruberti